Qual é a melhor opção? Egeo Bomb Black ou Club Six Voyage? Bom, gente, essa é a dúvida de muitas pessoas que querem investir em um desses dois perfumes. Mas será que eles são tão parecidos assim? Será que tem a mesma performance? E o mais importante, é redundante ter esses dois perfumes? Bom, é isso que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo que tá começando agora. Mas antes, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhuma novidade e já deixa também aquele joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Muitas pessoas me perguntam lá no meu Instagram e até aqui mesmo no YouTube se é redundante ter o Egeo Bomb Black e também o Club Six Voyage ou Club Six Voyage da Eudora. Bom, gente, já adianto pra vocês que não é redundante. Tem similaridade? Tem sim, tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. E eu vou explicando pra vocês. Só lembrando que tem a resenha completa dos dois. E conforme eu for explicando, vou deixando aqui no iCard pra vocês, tá? Então, eu vou começar pelo perfume do Boticário, que é o Egeo Bomb Black. Olha só o frasco. 90ml, Del Colônia e um perfume doce, pesado e bem explosivo e bem baladeiro. É um perfume mais jovial? É. Você borrife e sente essa proposta que é um perfume mais jovial, mais baladeiro, perfumes pra namorar, perfumes para encontro. Ele segue essa vibe. Muitas pessoas falam que ele só tem caramelo e couro. Realmente, essas duas notas são, assim, o carro-chefe desse perfume. Mas ele não é exatamente o samba de uma nota só. Você tem aqui lavanda, você tem gerânio, que traz um certo, entre aspas, equilíbrio. Na base, você vai ter fava tonka, âmbar, um toque de patchouli bem aparente, por sinal. Então, ele é um perfume que traz esse dulçor exagerado do caramelo. Você tem esse toque, assim, bem puxado do couro, mas é um perfume muito agradável, que rende muitos elogios e ele é bem bombástico na minha pele. Projetando umas 3 horas, daí pra mais, de uma forma, assim, bem violenta, chega chegando. É um perfume mais baladeiro e com uma fixação aí de 9, 10 horas e muitas das vezes passa disso. E o mais importante, ele fixa 10 horas e até mais de forma, assim, aparente. Não adianta o perfume fixar 10, 11 horas e ser intimista. Aqui você não tem isso e o cheiro é maravilhoso. É um perfume nacional, é um dos mais vendidos do Boticário, com toda certeza. E também é um perfume, assim, que orgulha muito as pessoas que realmente compram perfumes nacionais com essa proposta. Raramente você vai ter um perfume com essa nota de caramelo, com essa nota de couro, que seja tão explosivo, um perfume invasivo, que costuma até incomodar algumas pessoas. Ele tem essa proposta. É, assim, uma proposta do perfume. Então, quem quer um perfume bombástico, baladeiro, do Boticário, esse aqui talvez seja o perfume mais baladeiro, assim, ao lado do Malbec Gold, que também é muito boa a performance. Mas esse aqui realmente é um perfume que o Boticário acertou em cheio. E eu espero que ele não saia de linha. E se você quiser saber mais informações, pode acessar a resenha aqui no iCard, que lá você vai encontrar uma resenha bem completa sobre esse camarada aqui. E do outro lado temos o grande Club Six Voyage, o concorrente do Egeo Bombe Black, podemos dizer assim? Bom, gente, sinceramente não sei. Até porque realmente eles têm uma certa similaridade, mas lembra que eu falei pra vocês que não é redundante ter os dois? Pois bem, aqui você tem um perfume mais bem construído, com uma qualidade um pouquinho melhor. Eu sei que muitas pessoas podem discordar disso, e é o direito de cada um, porque o Bombe Black tem uma performance melhor. Mas o que acontece? Performance não significa que o perfume tenha qualidade. Se fosse assim, os perfumes da Creed seriam uma porcaria, e o Tabu de Dana seria o melhor perfume do mundo, porque é aquela praga fixa no DNA. Então não é bem por esse caminho. Qualidade de um lado, performance do outro, o que é totalmente diferente, tá? Não confundam isso jamais. O que acontece? Os dois têm qualidade de perfumaria importada, design, e isso é indiscutível. Mas quando você borrifa um de cada lado, você percebe que o Club Six é mais bem polido, tem uma qualidade um pouquinho melhor. É um perfume que eu gosto demais também, é um baita perfume, e depois do tradicional, esse aqui pra mim é o melhor Club Six. Ele tem uma saída muito gostosa, um pouco mais fresca, com mandarina, bergamota, e ao mesmo tempo especiada de pimenta preta e noz moscada. Não vou me aprofundar tanto assim, porque eu também já fiz resenha desse camarada, vou deixar passando aqui pra vocês, mas na sua evolução, ele vai apresentando um combo maravilhoso de café, tabaco, você vai sentindo aqui o caramelo também. Então, gente, é um perfume mais refinado. Tem a notinha de rum cubano também, então você sente que é um perfume mais completo, mais refinado, e dali pro meio da sua vida, mais ou menos 3, 4 horas, ele vai ficando mais amadeirado também, com carvalho, com sândalo, com cedro, e sempre com essa nota de caramelo bem aparente. Então, podemos dizer assim, o Egeo Bomb Black é um perfume mais jovial, mais baladeiro, e o Club Six é um perfume mais maduro e mais sofisticado. Tá? Aqui você tem esse combo de tabaco, rum, café, com essas notas amadeiradas, e lá no Egeo Bomb Black você tem praticamente couro e caramelo, cercado por âmbar, patchouli, uma lavanda e um gerânio, que tenta forçar ali um equilíbrio, mas realmente fica apagadinho essas duas notas, e aqui você tem um perfume redondinho e bem polido. Então, tem similaridade? Tem até devido à nota de caramelo, Então, muitas pessoas fazem esse tipo de confusão. Mas assim, gente, botando um do lado do outro, eles têm mais diferenças do que similaridades propriamente dito. Então, o que acontece? Qual o ponto positivo e negativo de cada um? Aqui o ponto positivo é que é um perfume bombástico, baladeiro, de boa performance e com ótimo custo e benefício. Ponto negativo é que você não tem versatilidade aqui nessa fragrância. Ponto positivo aqui, a qualidade, o bom preço, o bom desempenho, que ele tem uma ótima performance, projeção de 2 horas, fixação de até 7, 8 horas, mas ele não é tão explosivo quanto o Bomb Black, pelo menos na minha pele. Então, o ponto positivo aqui é a qualidade de matérias-primas, o bom custo e benefício, performance boa, e o ponto negativo é porque, podemos dizer assim, não é um perfume que eu utilizaria em baladas, eu não acho ele com cara de perfume baladeiro, e também não é um perfume que te entrega grande versatilidade, embora ele seja mais versátil do que o Egeo Bomb Black, eu acho que 99,9% das pessoas sabem muito bem disso. Então, se você tivesse que escolher um, qual você escolheria? Bom, é o seguinte, tá? Vou destacar aqui pra vocês um ponto que vocês devem levar em consideração. O que vocês procuram? Um perfume doce, baladeiro, potente, se é isso que você procura, aqui você vai estar muito bem servido. Ah, olha, se eu quero um perfume mais amadeirado, mais refinado, com rum, tabaco, um perfume mais elegante, aí, meu amigo, essa aqui vai ser a melhor opção pra você. Se você quer ter os dois, ótimo, você tá muito bem servido dentro da perfumaria nacional. Agora, se você só tem grana para optar por uma opção, aí você coloca na balança. Quer um perfume baladeiro? Bom, B-Black, quer um perfume mais refinado, mais sofisticado, que me entregue um pouquinho mais de qualidade? Ah, esse aqui, com certeza, vai ser a melhor opção pra vocês, tá? Só lembrando, novamente, que já tem resenha dos dois, e quem quiser saber mais informações, é só assistir o vídeo completo, que, com certeza, suas dúvidas vão ser todas esclarecidas. Beleza, meus queridos? Vou ficando por aqui, quero convidar, novamente, a você que tá me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, dá essa força aí pro canal continuar crescendo, e também não esquece de ativar o sininho pra você receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. E já deixa também aquela esmagada, aquela pancada no like, pra ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho